Terço da Batalha O Terço da Batalha é uma poderosa prece que fazemos para pedir proteção a Deus Pai, Jesus Cristo e Nossa Senhora, nos momentos mais difíceis de nossas vidas. E unidos e reunidos em oração, rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo, me dê o poder do bem, Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater, Deus pode, Deus quer esta batalha e eu hei de vencer, 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 eu hei de vencer. Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem, Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater, Deus pode, Deus quer esta batalha e eu hei de vencer, eu hei de vencer. Eu hei de vencer, 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 eu hei de vencer. Salve Rainha, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos roubos. Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem, Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater, Deus pode, Deus quer esta batalha e eu hei de vencer. Salve Rainha, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos roubos. Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem, Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer, Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater, Deus pode, Deus quer esta batalha e eu hei de vencer. Salve Rainha, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos roubos. Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem, Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer, Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater, Deus pode, Deus quer esta batalha e eu hei de vencer. Salve Rainha, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos roubos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.